Música Ei mãe, tenho uma guitarra elétrica Antes de muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas sim mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tenho uns amigos socando comigo Eles são legais, além do mais, não querem nem saber E agora lá fora, todo mundo é uma ilha Famílias em milhares de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Eu já sei que ouvimos tudo isso, mas A juventude é um mapa Uma propaganda de refrigerante As revistas, as revoltas As conquistas da juventude São heranças, são motivos As mudanças de atitude Os discos, as danças dos rios A juventude é um mapa A cara limpa a roupa suja Esperando que o tempo mude Essa terra de gigantes Essa terra de gigantes Tudo isso já foi indigno Mas A juventude é uma banda É uma propaganda de refrigerante Vem mãe, eu não esquento a cabeça Durante muito tempo isso foi só o que eu podia aparecer Mas vem mãe, por mais que a gente cresça Há sempre coisas que a gente não consegue entender Por isso mãe, só me acorda quando o sol tivesse com o sol Eu não quero ver o meu rosto antes de anoitecer Pois agora lá fora O mundo todo é uma ilha Há milhas em milhares Nessa terra de gigantes Tocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigo Todas tens as faves idas Mudanças Obrigado.